Tá na hora de faturar prêmios, tá na hora de faturar uma recarga de gás lá do depósito de Gás Avenida. Olha só, gás de qualidade, de durabilidade, preço bom e olha, entrega rápida Gás de qualidade também, viu? Ó, antes da gente fazer o nosso sorteio, calma, segura. Sim. Japão e Croácia, hein? Um a um, vai pra prorrogação, hein? Meu Deus. Vai, né, diretor? Bem, certeza que vai prorrogação, hein? É, meus amigos, agora acabou aquele mamãozinho na açúcar, agora é, ó, briga mesmo, como diria meu amigo Ricardinho, sangue no zóio. Sangue no zóio. Vamos lá então, dona Mari? Vamos para o nosso sorteio, tô aqui respondendo o pessoal, Israel, tá bom? Bombando, bombando. Não, cancela, pode cancelar, parou. É? Quem participou, participou. Do gás? Quem participou, participou. Pare. Quem participou, participou. Então vamos lá, vamos lá, quem participou, cruza os dedos. Tá na hora já, tá na hora. Mas espera. Contando dois minutos. Cruza os dedos, quem participou aí, ó, boa sorte, vamos ver quem leva. O gás. E aí? Muito bem. Ilene da Silva Cacemiro. Lá do Colinos. Do Colinos. Ilene, olha, você tá levando lá. Ilene ou Ileni? É, Ilene ou Ileni. Bom, você acaba de ganhar um gás, o gás da sua semana, você tem que vir buscar aqui amanhã. Isso, o voucher. O voucher. A gente vai te entregar um voucher, mesmo que você tenha... Não, é um multijão, calma. É. É um voucher que vale a recarga do seu gás, tá bom? Isso mesmo. Até porque se você já tiver com o seu cheio, você pode tirar aí depois de dois meses um prazo máximo. Mas vai até o depósito de gás avenida. Muito bem. Mentira, ó. Primeiro vem aqui, pega o voucher, aí vai até o depósito. Se caso for, olha, meu gás tá cheio, né? Liga lá, tal. Agenda e pega no mês seguinte, tá bom? Você vai ligar pra eles ou não liga mais? Olha, é bom que vocês entrem em contato conosco, mas a nossa equipe entra em contato com vocês também. Muito bem. Então, a Ilene lá do Colinos acaba de ganhar aí um Vale Gás, um voucher do Gás Avenida. Depósito do Gás Avenida, gente. Depósito do Gás Avenida.